Fala galera, aqui quem fala é Flávio Games e hoje eu vou estar trazendo o Buenny Na próxima vez eu vou estar trazendo Evil Null, esse jogo aqui, Yes, não sei o que Nossa, doido, olha os jogos que eu vou estar trazendo Caça Animatronics do robô aqui Deve ser bom, né? Nós joga Eu vou colocar lá nos comentários nesse vídeo Evil Null, esse jogo aqui, Yes, parece E Caça Animatronics, não sei E o comentário meu que tiver mais like O comentário que tiver mais like eu vou trazer Então gente, eu vou colocar uma pausa Pra o vídeo não ficar muito grande, tá bom? Então galera, voltei aqui Eu vou retomar o vídeo aqui E agora eu vou jogar aqui, acho que eu vou colocar no extremo Depois a gente vai pro normal Vamos começar Galera, essa vai ser a parte 1 E aí no outro vídeo eu vou O normal vai ser a parte 2 Então eu vou colocar a pausa quando começar Eu volto com vocês Galera, eu vou ter que ir com vocês Moço, viado, tem como condição disso não Tudo escuro Caralho, vale, aguentar muito rápido Corre, corre, corre Galera, tá vendo a tela aqui mexendo? Eu acho que eu vou colocar ela um pouquinho Pra cá Fica mais fácil Beleza? Vou colocar pra cá Fica mais fácil de jogar Corre, corre Ah não Eu levei um susto Ah não, não Segunda noite Então vamos aqui na segunda noite Tá muito grande aqui a tela Vou abaixar um pouquinho Depois eu quero ver Depois quando eu ver esse vídeo Doido, eu quero ver Corre, corre Só corre Só vamos correr Corre, corre Para não, para não Ah não Pegou, pegou, pegou Eu tava esperando por essa, né? Terceira noite Não tá fácil Você tá achando que tá fácil Não tá fácil, viado Na intervalo Comercial Eu vou pausar A gente tá tendo muita pausa esse vídeo Mas Olha Eu vou pausar aqui Galera Voltei aqui Com o vídeo Doido Tá difícil demais Olha meu rosto De medo Cagaço Maria, gente Vou esconder aqui De voz da cama Olha A escuricidade Gente, eu vou passar bem Por causa do negócio Voltei aqui, gente Que eu tinha que fazer Um negócio ali Primeiro Na configuração Ah não Ah não Eu pensava que ela tava lá embaixo Que ela tinha descido É né Parece que o vídeo Tá quase chegando ao fim Dia 4 Dia 4 Tô até falando errado De medo Mas vamos continuar aqui Eu quero saber qual jogou jacau Eu vou na escola Eu vou na escola Não levei um exercício Não levei cisco Não levei cisco Porque eu sabia né Que ela ia aparecer do nosso Última noite Intervalo Pausa de novo Galera, quando eu pausei E o negócio já apareceu o xizinho Aqui em cima Aqui em cima Pa Apertar Não Acho que era Eu não lembro Acho que foi Eu sei que foi Algum dos lados Aqui Ah não Tela Me atrapalhou Pera aí gente Eu vou Colocar Bem aqui Rapidão Voltei gente Voltei aqui Não tinha pausado não Mas voltei aqui Oh não Gwen Ah não Ajuda aqui o canal Gwen Pelo menos deixa o like Gwen Né Game over Gente deixa o like Deixa muito like Se inscreva no canal E ative o sininho da notificação Pra você não perder nenhum vídeo Pode jogar? Não pode não Eu nunca vi esse negócio Pera aí então Bora ver né Vamos ver então Vamos ver Goendo aqui Nossa de Deus Nossa Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like E Tchau Tchau Tchau